Sabe onde? Em casa? Não, dentro de uma escola em Campina Grande. Câmera de segurança, olha as imagens aí. Ele já atingido como ele cai, já praticamente sem vida. Registraram no momento que ele foi atingido. De acordo com a polícia, a vítima foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. Já se aproximaram atirando na vítima. Até o momento, ninguém foi preso. Olha só, a criança, ao desespero da criança, ao desespero da criança, você entendeu o que tá acontecendo. Olha, olha, olha a criança como observa. Como observa a queda desse rapaz atingido. Olha ele agonizando, gente. Olha, a outra maiorzinha já entende o que é. O Pirraia corre e depois para, né? Pensa que não sei nada demais, mas aí tá o rapaz cambaleando, cai. E aí começa a dar os últimos suspiros dentro de uma escola. Ei, secretário de segurança pública, acorda, irmão. Acorda! Não é possível uma coisa dessa da Paraíba, né? Não é possível, rapaz. Dentro de uma escola. O camarada vai buscar a sobrinha que estuda na escola. E no meio do caminho, os bandidos lá mesmo, no meio de tanta criança, efetuam vários disparos que atingiram o rapaz, que acabou morrendo dentro da escola. Correndo pra morrer dentro da escola. Sete horas e quatro vulga. Sete e dezoito na Paraíba. Um pedreiro levou.